O alface estava crescendo, a chuva quebrou, rebola, xuxu, rebola, xuxu, rebola, senão eu caio. Como a gente vai arrumar? Vou tentar batucar, a minha barriga. Olha gente, atrás dessa porta, a gente vai conhecer a pessoa que a Juliana Paz mais ama nesse mundo. A gente vai conhecer o clima. Vamos lá? Censa, oi, oi. Bem-vinda. Obrigada. Oi. Você é o Pedro, né? A gente já se conhece. Léo, você é o professor, o mestre dessa galerinha aqui. É isso aí. Esse aqui é o grande amor da sua vida. É verdade, Pedro. E eu vi que é uma animação só, né gente? Totalmente. A turma toda, né? Exatamente. O que é esse trabalho que você traz, o Pedro? O que é que a gente faz? O que vocês estão fazendo aqui? Na verdade, chama aula de música, mas eu acho que é muito mais do que isso. Com certeza. Nessa aula de música aqui, a gente trabalha muito a brincadeira. Então, para as crianças, eles já estão até batucando ali, né? E por trás dessa brincadeira, tem todo um desenvolvimento a ser seguido. A gente trabalha os parâmetros musicais, grave, agudo, forte, fraco, rápido e devagar. Ele gosta muito legal. E aí tem a coisa do, sabe? Do não falar baixo, do não falar alto. Forte, fraco. É, tudo isso é daqui, né? Aqueles que ele aprende. A musicalidade toda do Pedro, eu acho que foi desenvolvida aqui. Eu vou precisar de Bertho Era uma vez Era ainda Certo do país Era ainda Quando os animais eram tantas, os queijos falam ainda Que o sucesso em gente? Tinho um barão Vem ainda Espeitarão Vem ainda Nunca trabalhava, não achava vida linda E acha linda, e acha linda Olha só, mas eu acho que as mães... Quem não se empolga mais? São as mães ou os bebês? Eu acho que são os pais E esse trabalho desenvolve-se com a fala, a musicalidade da criança Ele é o cara muito animado, ele tem musiciedade Mas também tem dia que chega e não tá afim Não faz nada E aí não faz E aí também tem a coisa de você botar a energia pra fora Ele é muito agitado, Pedro Ele é agitado As atividades dele são muito em função disso Que chega uma hora que você não sabe mais como entreter a criança, né? Não sei, não sei, vai fazer Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a sua 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 das crianças mesmo. O som é muito atratinho, né? Mas sabe o que eu acho muito legal aqui? Que é a hora de guardar. Guardar. Boa hora de guardar. Olha a Bruna ali, ó. Então vamos cantar, todos juntos guardar, pra depois aproveitar. Isso, mas se cantar essa música em casa não funciona. Quer dar a mocha na pracinha? Quer? Quer? Ele tá pensando, né? Ele tá pensando. Ele tá fazendo o que eu vou... Tá no jogo do outro. Tá no jogo do outro. Tá no jogo do outro? É, tem relaxamento. Tem relaxamento, tem relaxamento. Vamos relaxar, pode relaxar. Vamos lá, então. Relaxa. Vamos relaxar, então. Vamos. Vamos relaxar com a mão. Ah, todo mundo relaxa. Vou relaxar também. O que fizeste, sultão de mim, alegre menina? Só desejava a campina colher as flores do mato. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Só desejava o amor dos homens pra bem amar. Vamos acordar? Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. E ficaram. Acorda, 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 acorda. Acorda, 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 acorda. Tchau, pai. Tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fofó, apunha. Você já fez tanta coisa hoje. Já tocou instrumentos. Não foi? Muita coisa. Brincamos. Tô até cansado. Ele já tá, né? Ele tá querendo biscoito, mas ele já comeu. Chega, filho. Ele come demais, ele é muito comilão. Ele tá falando umas coisas já. A primeira vez que ele falou mamãe. O processo de falar mamãe... O que ele quer? Peraí, fala, amor. O quê? Quer bicoco. O quê? Ele quer a menina. Você quer ir lá ver a menina? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá apaixonado por ela, gente. Você gosta de um rabo de chá. Não, quanto mais que ele tá vendo que a menina ainda tá com uma guitarra na mão. Aqui o biscoito. Biscoito. Pronto. Ele já tocou tanta música, tanta coisa. Ele tá cansado. É isso? Vem cá, mas aí quando ele falou, você ficou muito louca, assim. Falou mamãe, você ficou doida. Primeiro ele falou papai, óbvio. Que tinha a primeira coisa pra papai? Falou, falou. Ele falou papai primeiro. E aí, eu sei que a vez que ele me chamou de mamãe, que me emocionou muito, foi uma vez que não foi estar na minha frente e falar mamãe. Isso ele já tinha falado. Mas foi um dia que ele me chamou de estante, ou seja, eu tava na cozinha. E ele na sala. E aí ele falou assim, mamãe é? Sabe aquele chamamento, assim? Cara, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, agora começou. Agora eu sou mãe mesmo. Agora você sabe que eu vou ouvir muito, né? Você consegue falar não pra ele? Eu acho que não, né? Você já tava falando ali não. Você não fala. Eu tenho mais certa dificuldade. Tem mais dificuldade. Quando ele começa a chorar, eu não me aguento. E eu sei que às vezes a gente tem mesmo que falar uns nãos. Os nãos são importantes. Que são importantes. Mas eu acabo deixando, às vezes, porque acho que ele é bebezinho demais e tal. Mas eu também sei que a gente tem que dar limites. Esse meio tema, esse caminho do meio, assim, não é fácil. Mas isso que é o difícil de ser mãe. Eu acho que a gente tá sempre com uma culpa. A gente tá sempre achando que tá faltando fazer mais alguma coisa. Você tem esse sentimento de quando você tá trabalhando. Você fica com aquela coisa. Puxa, eu podia estar com ele. Podia calar. Sim, sempre. Mas eu acho que ser mãe é conviver com a culpa o tempo inteiro. O tempo todo, é verdade. O tempo inteiro, por mais que você, porque a gente que trabalha, ficou com outro, gente. Ai, tchau. Tchau, gente. Ele tá querendo dizer que ele não quer mais ficar aqui. Quer que eu termine? Agora não posso terminar, não tem problema. Você que manda, Sérgio Nariana? Pronto, foi embora. Foi? Ele já falou tchau que foi embora. Tchau. Tchau, Pedro. Acabou. 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 Eu posso conversar mais um pouquinho com a sua mãe? É. Acabou. É que é olho. É. Hã? É. Tá vendo? Tem umas horas que eu não consigo decifrar bem. É uma tradução simultânea, gente. Tradução simultânea. Olho. 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 Ele adorou o olho. É o cílio. Olho. Olho. Você se vê muito nele, assim, quando você tá, quando ele tá... Você vê coisas suas nele? Eu vejo, assim, eu acho ele muito parecido com o do... O corpinho é do Dudu. Mas eu vejo um jeito muito meu nele. Por exemplo, essa coisa despachada, isso eu sempre fui assim. Eu era que pagava mico nas festinhas, porque eu chegava e eu tinha que subir na mesa, fazer uma presepada, enquanto não tivesse todo mundo olhando. Apareceu um pouquinho. É. É. Uma coisinha assim, apareceu um pouquinho. E ele gosta. Ele se joga. Você vê que ele tá gostando que a gente tá falando, mas tá olhando pra ele. É. De vez em quando ele faz um charme, olha. Olho. Ele adorou o teu olho. Ele, quando te vê na televisão, ele fica... Imediatamente. Imediatamente. Mamãe. Mamãe. Na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Quer conversar, né? O que você quer falar? Pode falar. O quê? Olha isso, gente. Vocês dois devem querer outro, né? Outro melhor. Eu quero. Então, assim, eu tava... Mãe, oi. É a luz, meu filho, isso. Gente, ele tem o olho e meio, é incrível. Ele, tipo, mãe? É. Luz? Mãe, oi. Tipo, não vai olhar pra mim? Eu tô falando com você. Meu pai eterno. Eu quero outro, sim. Eu já queria imediatamente depois de Gabriela, né? É. Mas aí agora, assim, já tô pensando no processo acordar de três em três horas, né? Que liso. Que liso. Que liso. Que liso. Que liso pra mim agora não, viu? Você vai passar por isso. Você não fica falando isso, porque me lembrando disso, entendeu? Faz isso, não. Dá uma preguicinha. Dá, eu fiquei muito cansada. Você ficou sozinha com o bebê, você, Dudu? É, é, assim, minha mãe ainda, de vez, final de semana e tal, o Dudu me ajudou muito. O Dudu foi um paizão, assim, porque é aquele momento de botar pra rotar que você capota de um lado, né? E ele fazia outras coisas. Mas dificuldade pra amamentar, fui bem. Tranquila, pra dar banho. Não, parei, me formei pra dar banho, eu dei o primeiro banho. Eu que tirei o rumbinho dele. Ah, você foi participativa? Muito, muito. O que você fez agora? Mãe, o que você tá querendo? Agora, e pra ver? Vitamina S, sujeira. Olha, mãe. Diana querendo a mãe de primeiro filho, hein? E tá limpando na vestida. Isso é incrível. Isso aqui faz a mãe de segunda vez. É, né? Você já tá assim mesmo. Baixada. Eu não tenho, na verdade. Tô sujo, cara. É, no primeiro filho a gente esteriliza. Terceiro, você nem limpa mais. É direto. Pega aí. Entendeu? Gabriela, quando você começou, você falava que tinha que viajar e que era um drama deixar ele. É. Eu imagino que até eu tô aqui, não quero mais ir embora, ficar longe dele. Ele é uma delícia. Como é que foi isso pra você? Eu nunca tinha ficado longe dele. Nunca? Antes de começar? Antes de começar. Por quanto tempo longe dele? Era um praça 15 dias, mas aí no décimo dia eu... Mãe, pelo amor de Deus, traz ele aqui pra mim. E aí ele foi. 15 dias é muita coisa, não é verdade mesmo, não. Eu não aguentei. Uma semana eu já tava assim, me desconcentrando, sabe? Sei. Aí ele chegou lá pra me fazer visita em Canavieiras, né, filha? E aí, você viu de uma mãe? Ele também já tá morrendo de saudade de você, com certeza. E foi aquele encontro no aeroporto, né? De filme. De filme. Eu joguei bolsa no chão, chorei, beijei. Foi muito bom. Ai, meu Deus. E vem cá, agora, você se sente diferente depois que você virou mãe? Eu acho que todos os clichês relacionados à maternidade são verdadeiros. A gente fica, se sente mais, né? Você só entende o que é ser mãe quando você é mãe. Você valoriza mais os seus pais. E você se pega repetindo as coisas da sua mãe. Eu me vejo assim, a minha mãe, ela sempre foi uma, uma, muito, muito doce, muito carinhosa, mas muito preocupada. Então, assim, meu pai é militar, minha mãe é professora. Então, eu não tinha essa de baladinha, essas coisas que as meninas fazem hoje. Porque é uma galera, você tem irmãos, né? Eu tenho, eu sou a mais velha, somos quatro. Três meninas e um menino. Então, assim, meu pai levava a gente e ficava na porta vigiando. Então, ele sabia tudo, né? Eu já fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser? Quando ele for pra uma festa? Não, passeio de escola. Eu vou me matar. Não vai. Não. O que vai acontecer comigo? Eu confesso que eu fico um pouco... Eu fico um pouco, mas acostumo. Acostumo. Tudo acostumo. Você gosta de família grande? Você gosta, né? Eu gosto, a minha família é enorme. Eu acho que a gente, quando tem irmão, a gente tem menos frescura, a gente aprende a dividir. Nada contra quem é filho único, eu acho que é uma opção. Mas eu quero muito que ele tenha irmãos, assim. Agora, a gente tá falando muito de maternidade. Eu tô adorando esse assunto. Você acredita, óbvio. Acredito, né? E pra você, assim, você gosta de falar disso? Você tem a... O que é ser mãe pra você? Eu não sei. Eu acho que eu ganhei uma nova identidade. Eu acho que eu... Agora, eu... Minha principal função na vida é ser mãe dessa coisinha. Voltar pro trabalho também é... Você volta diferente. Porque você volta assim, não, eu sou mãe e tal, mas eu ainda sei trabalhar, né? Eu ainda sei fazer... É, é uma coisa a mais. É, na verdade, agora eu sou mais. É mais poderosa. Agora eu sou mais. Eu sou mais poderosa. Eu acho que vem tudo junto. Mais bispoito. Ele veio te mostrar, você viu, né? Tipo, olha, eu tô comendo. Menina. Menina. Mas vai gostar de uma menina assim, hein, menino? Mato menino. Hã? O sapato. O quê? O sapato da menina, você gostou? Gostou? Manda um beijo pra menina, filho. Ah, não. Tchau. Tchau. Gente, não dá, né, filha, hein? É uma coisa de louco você. Deixa eu dar um beijo pra você? De você? Deixa eu te dar um beijo. Uh, que gostoso. Ai, eu quero da minha mãe. Ah, meu Deus. Posso falar? Tchau. Tchau, amiga. Você tá uma amiga. Eu sei que você tá fazendo um monte de coisa legal, tá fazendo um trabalho lindo em Gabriela e tudo, mas você é um trabalho mais lindo que tá aqui. Não, é. Pra vida inteira. Eu tenho consciência disso. Você tem consciência disso. Você tá ótima, ela tá arrasando, todo mundo adorando, Gabriela é o máximo. Mas isso aqui não tem igual. Tô dando assim o meu sempre melhor. Aham. E tá demais. Eu acho que as pessoas tão gostando. Tá todo mundo adorando. Você tá gostando, Pedro, de Gabriela? Pedro me chamou de mãe esses dias. Vixe. É. Vem aqui, eu quero me despedir de todo mundo com você falando tchau. Você faz isso pra mim? Vai. Vem cá, fala tchau. Mas vai dar uma dançadinha. Vou dançar. É. Mas já vai? Não, fala tchau antes. Fala tchau, estrelas. Hã? Estrelas. Olha aqui, dá um beijo pra você. Dá pra nem falar de novo. Você tá maravilhosa. Tá ali e entre outros trabalhos lindos também que você ainda vai fazer. Tá arrasando. Ah, e parabéns. Obrigada. Olha, se inspira, tá? Deixa comigo. Deixa comigo. Vai se inspirando. Ai, filho, tem menin aqui, ó. Dá um beijinho, né? Dá um beijinho. Dá um beijinho. Menina, você gosta, não? Não. É, menina. É, menina. É, menina. É, menina. Ai, que lindo. Você vê esse final de semana descansando? Esse final de semana eu vou descansar. Mas tava gravando sábado e domingo. Ah, bicho. Não sei a veste, não.